Galera, vocês não vão acreditar, eu tava fuçando aqui no modo desenvolvedor do Instagram e eu encontrei uma função super legal e que ainda nem foi anunciada. Sério mesmo, nem os iPhones tem essa função ainda. E, gente, super top essa função. É meio beijinha, mas eu acho que vocês vão gostar. O Instagram tá implementando novas funções no Direct e você pode deixar as mensagens animadas, desse jeito que eu vou colocar aqui. E ela fica de um jeito super legal. Tem um efeito especial de presente, um efeito especial de fogo, de confete e dentre outros. E a melhor parte de tudo isso é porque você que tem Android vai conseguir sair na frente e habilitar agora esse recurso. Então é por isso que eu já vou pedir aí que você deixe muito like nesse vídeo porque, mano, merecido. Tô trazendo uma função super inédita. E que você se inscreva no canal pra você receber sempre as melhores dicas. E você sabe que quando o assunto é Instamod, é nesse canal mesmo, né? Então não tem pra onde fugir. Basta se inscrever. A gente tá rumo aos 100 mil inscritos. Então é muito fundamental a sua inscrição no canal. E é claro, se você ainda não me acompanha no Instagram, tá perdendo tempo. É arroba beaoomero. E eu sempre publico várias dicas legais. E acabou que nessa correria toda eu nem me apresentei, né, gente? Prazer, eu sou Gabriel Homero. E aqui no canal a gente passa várias dicas de tecnologia, fotografia e principalmente sobre Instagram. E hoje a gente vai tá ativando essa mais nova função, utilizando o Instagram modificado. Que é uma versão não oficial do Instagram. Mas que quando a gente utiliza ela, a gente consegue ativar muitos recursos antecipadamente, né? Como vocês podem ver, essa função nem foi lançada e a gente tá conseguindo ativar muito antes de todo mundo receber. E o Instagram modificado também tem várias outras funções que você pode conferir nos meus outros vídeos. Eu vou deixar uma playlist separada aqui pra vocês verem. Que realmente o Instamod tem muita função legal. Então vale a pena você dar uma vasculhada aí no canal, que você vai encontrar muita coisa bacana. Mas enfim, como que funciona essa função? Basicamente você digita uma mensagem e depois que você digita a sua mensagem, você vai clicar nesse iconezinho aqui do canto esquerdo. E ele vai te dar algumas opções, né, pra você enviar mensagem com animação, figurinhas ou GIFs. Então ficou muito mais organizado e ficou com animações bem legais. Eu simplesmente tô adorando. Mas enfim, acho que já deu pra entender o que eu tava querendo falar. Mas o mais importante é que você que tem Android vai conseguir habilitar essa função agora comigo. Mas eu vou pedir pra você prestar muita atenção, senão vai dar errado. Vai dar esse erro aqui chamado Insta Crash. Então pra não dar erro, presta atenção nesse vídeo. Primeiro de tudo, vocês irão acessar o link da descrição do vídeo e irão fazer o download do Insta Pro. Caso você já tenha o Insta Pro instalado, eu vou pedir pra você reinstalar, porque senão vai dar erro na hora de configurar essa configuração que a gente vai fazer pra ativar essa nova função. Então caso você não tenha o Insta Pro, instale. E caso você já tenha, reinstale. E aí depois é só você clicar aqui, ó, nesse botão pra fazer o download. E você, né, instalação padrão, galera. Não tem mistério. Enfim, agora é só abrir o InstaMod. E eu vou entrar com a minha senha aqui e já volto. Prontinho, galera. Depois que vocês fizerem o login no Instagram modificado de vocês, eu vou pedir pra você clicar aqui no seu perfil, porque você precisa observar uma coisa muito importante. Primeiro de tudo, você precisa verificar se o seu perfil é uma conta comercial ou não. No meu caso, eu utilizo uma conta comercial. E eu sei disso porque ele aparece aqui embaixo do meu nome, ó, a categoria no qual o meu perfil se adequa. No caso, o meu tá Blog Pessoal. Mas caso você o use pra qualquer outra coisa, tipo, ah, Blog, ou então Loja, tem gente que coloca Criador de Conteúdo Digital. Enfim, tem várias categorias. Isso significa que você tem uma conta comercial. Mas caso você não tenha, o seu não vai aparecer esse nomezinho embaixo do seu nome. Essa categoria embaixo do seu nome, né? Eu tô falando isso porque vai ser uma etapa importante mais lá pra frente. Beleza? E agora eu vou te ensinar a ativar essas novas animações aqui no Direct. E pra isso, a gente vai acessar o modo desenvolvedor. Pra abrir o modo desenvolvedor, você vai tocar e segurar nessa casinha aqui. E ele já abriu aqui as Developer Options. E aí você vai clicar aqui agora em Modify Quick Experiment Settings. E vai tocar nessa lupinha. Caso você tenha uma conta comercial, que é aquela conta que eu expliquei um pouquinho mais atrás, você vai digitar o seguinte comando. Direct Sticker. E ele já apareceu aqui o nome completo, né? Direct Stickers Business Accounts. Isso você vai ativar apenas se você usar uma conta comercial. Se você não usar uma conta comercial, você não ativa. Como eu uso uma conta comercial, eu vou ativar. E agora eu vou apagar e vou digitar o próximo comando. Lembrando que esse primeiro é opcional. Não vai me marcar coisa errada, pelo amor de Deus. E agora a gente vai digitar o próximo comando. Tocando aqui nessa lupinha. E a gente vai digitar agora Direct Power Ups. Eu vou pedir pra você conferir se essa sua primeira opção aqui tá em 1, 2, 3, 4. Tem que tá em 1, 2, 3, 4. E essas outras opções aqui, você vai sair marcando todas. E essa opção aqui tem que tá em 1, 3, 4, 2. Tá bom? Deixa aqui em 1, 3, 4, 2 mesmo. E pode ativar todas as outras chavinhas. Lembrando que essa opção aqui é obrigatória. Aquela outra não era. Agora a gente pode apagar aqui esse comando. E você vai digitar agora Reactions. Desse jeitinho aqui, não deixa o seu corretor mudar. E você vai habilitar todas essas partes aqui de Reactions no Direct. Então pode sair habilitando. Apenas aqui da categoria Direct. Essas outras de baixo você não ativa, tá? Agora você vai apagar. E o próximo comando é o Quoted Reply. E você vai ativar essas chavinhas aqui ó. Da categoria Direct, tá? Ativa essas aqui, Quoted Reply. E agora você vai sair do seu Instagram. Vai fechar o seu Instagram modificado, né? E agora você vai voltar pro Instagram modificado. E depois que você ativar essa nova função. Não ativa mais nada no modo desenvolvedor. Apenas o que a gente vai ativar nesse vídeo. Senão vai dar problema de novo. O problema que eu falo é o Instacrash. Ele não vai funcionar a nova função. Agora eu vim aqui pro meu Direct. E eu vou digitar uma mensagem. Eu vou digitar tipo, boa noite. E tá vendo que apareceu uma lupinha aqui no canto esquerdo? Então eu vou tocar aqui nessa lupa. E ele vai me dar milhares de efeitos especiais. Só lembrando que caso tenha aparecido uma mensagem de erro falando Instacrash. Significa que você não reinstalou o app na hora que eu pedir. Então volta o vídeo e tenta fazer de novo. Eu posso mandar um boa noite com coração. Eu posso mandar um boa noite com confete, com fogo ou como presente. Eu vou selecionar essa opção do presente aqui ó. E a mensagem vai ficar coberta. E aí quando eu tocar no presente. A tampinha do presente cai. E fica essa animação bem legal. E uma coisa que eu quase esqueci de falar. É que depois que essa função tá ativada. Outras pessoas que tem outros celulares. Por exemplo o iPhone. Eles vão conseguir ver essa nova categoria. Esse novo estilo de mensagem. Vai aparecer pra todo mundo. Tanto que todo mundo vai ficar perguntando. Meu Deus como que você conseguiu ativar isso? Aí você vai falar. Hum vi no canal do Gabriel Homero. E aí que você recomenda o meu vídeo. É sério gente. Recomenda esse canal porque eu quero chegar logo nos 100 mil inscritos. E pro mundo ver que eu sou foda. Você precisa me ajudar na divulgação. E as outras opções que a gente ativou. É que quando você toca e segura na resposta do seu amigo. Você pode reagir. Como por exemplo. Você pode deixar um coração aqui no que a pessoa disse. E você também pode responder as mensagens dela. Referenciando a mensagem que você queria colocar a resposta. E só lembrando que sempre quando eu for descobrindo coisas novas no Instamod. Eu vou trazer pra vocês. Então fiquem sempre atentos no canal. Compartilha esse vídeo pro máximo de amigos que você tiver. Pra que eles também consigam ter essa nova função. E eu vou ficando por aqui gente. Um mega beijão pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.